Boa tarde Boa tarde galera, olha quem está de volta Luiza na área Para a felicidade de muitos Então galera aí Estão perguntando da Luiza Cadê a Luiza, já fez o exame Eu comentei até com o exame da Luiza E era amanhã, mas eu errei Não, é segunda-feira né Sim, calma Eu estou de segunda? Está concentrado? Põe a terceira Mas vai fechar Mas põe que o motor está gritando Está pedindo a marcha Cara, eu esqueci totalmente Vai segurandinha aí Então pessoal, a Luiza está de volta Esqueci Exame dela marcado para segunda-feira Sim E calma Estamos fazendo aquele aquece né Foi rápido Foi rápido até a Luiza não Aham Estou falando assim, foi rápido o exame né Sim Vamos ver que dia você terminou Reduz? Não, acelera mais forte Até o final É, mas aí você tinha que desligar aqui Aí ele ganhou uma força Então assim é este Tá Seguinte A gente vai fazer o que? Simulado? Não, hoje não é simulado Hoje é Vamos reforçar né Pegar nos pontos Principais aí Reforçar para você Mandar ver no exame né Então é reforçado na baliza Vai lá na área de exame Fazer baliza e área de exame tá Tá Então hoje Eu vou ficar séria Vai Vou tentar Sabe por quê? Porque a minha amiga falou que não é para eu rir na hora do exame Nem para eu fazer graça Porque tipo A mulher vai dar uma pegada no meu pé se eu fizer isso É verdade? Lá é hora de levar relógio Sim, mas aí eu fico nervosa Por isso que eu dou risada Ah então Mas o seu jeito aí seja Até falei que comentei com o pessoal aí né Mas eu vou perder ponto se eu rir? Não Mas aí tipo assim Mas a mulher tá aqui né Daí você riu Sei lá Deu risada aí mais alta Sei lá Vai olhar para você e falar Mas por que que ela tá rindo né Eu vou falar que eu tenho alguma coisa na minha cabeça Tipo eu já sei Já entendi que o seu jeito de demonstrar o nervoso é Dando risada aí às vezes né Dando um piti né Sim Para que antes do cruzamento Vamos bloquear Vai movimentando que a filha tá andando Devagarinho Não é só quando tem aquele negócio amarelo? Não Todo cruzamento Você não pode parar bloqueando né Tá O negócio amarelo Deveria ser pintado em todos os cruzamentos né Mas... Assim eu não preciso parar para esse homem né Aqui não Agora que se estivesse aqui Daí teria que parar Então tem que parar aqui Antes ou depois se couber o carro tá O carro não tava cabendo Cabe não Cabe não é lá Só passar Então galera Importantíssimo aí para o exame né Para levar para o exame O que que tem que trazer Luísa? Muita confiança, fé e sua identidade O que que você traz eu não sei Identidade é licença de aprendizagem né Tá Então Imprescindíveis galera Aqui na nossa Eu creio também que todos Não vão te deixar fazer exames sem identidade Sem a Licença de aprendizagem né E... Então não pode esquecer tá É documento que até em aula aqui A gente né Luísa Sim Não deixa o aluno fazer aula se tiver sem Tem que buscar É para depois fazer a aula Ai gente Que trânsito Estamos aqui no trânsito Londrina inteira tava no trânsito hoje Tá né A Maringá tá colocando asfalto Ah é? Eu achei que não ia chegar a tempo Falei vasco Tá mexendo lá então Sim Ai o que que eu fiz Você lembra o dia que você terminou ou não? Que dia que foi? Falei umas duas semanas Duas semanas? Foi numa... Sei lá É o que mais ou menos eu falo aí pros inscritos né Que tem uns que perguntam É... Quanto tempo demora mais ou menos aí 15 dias mais ou menos E duas semanas daqui em dia Uma média de 15 dias mais ou menos Tem estados aí que demora mais Ai... Ai... E daqui a pouco então a gente vai pegar uma balizinha aí da Luísa Luísa tá de boa né Luísa? Acho que a baliza é que eu tô com menos medo É? Sim Porque se eu der risada É que eu tô com medo tipo Da minha expressão facial entendeu? Sim E se eu der risada ela não vai ver Porque ela vai tá fora não vai? É na baliza Então tipo na baliza eu posso ficar falando só assim? Sim né Baliza não dá nada Ai que bom E no... No percurso daí né Amigo e aí? Qual é a tua... Estranho trânsito né hoje? Sim Não tem a direita pra nós né? Tá Sinaliza já Já vai cuidando aqui Não tem ninguém vindo pelo meio E moto né Nossa eu não vi o retrovisor de cima Eu não vi Tá bem tortão Eu não tô vendo nada Arrumbou mas... Eu passo? Do lado desse... Dessa caminhonete Vamos virar direita Aí passa Com certeza Com certeza Uhum Eu acho que... Que medo É certo o retrovisor Tem que congelar na minha mão Agora sim eu tava vendo o teto antes Nossa senhora hein Tá doido Arrumbou olhando o teto Sim Então galera Se acontecer de mexer o retrovisor Deixar errado aí Na hora que... Não vai mexer em movimento Que perde ponto tá Na hora que parar o carro Ou estaciona e arruma tá Tipo assim eu não posso mexer Tá andando com o carro não? Parado pode Não, parado assim pode Se você parou Se não fechou daí você ajustou Tá Ou tô em movimento Vi que tá tudo errado né Estaciona o carro Fábio Samadour Eu vou estacionar aqui Que o retrovisor tá ruim E aí eu não perco o ponto Perco né Não andei não Perde se você fazer a dica Que eu te falei Mexer com o carro em movimento aí Tipo tô andando aqui Tira a mão do volante Vou colocar ela no retrovisor Pra mexer né Ah entendi Vamos lá Vamos lá É agora ajusta Ah Que aí você começou a fechar muito Bem Entendi Ai Minha amiga tirou a carteira semana passada e ela que foi dirigindo do Detran pra lá Tem que ser pra onde? Tem que roubo tipo do pra Ah a gente sabe Tem Ela saiu dirigindo do Detran? Você fala É a última a fazer a baliza e sai dirigindo Tipo eu passo? Se não ou não? Não, não vai dar tempo Tá fechando É Ah ela nem foi a última Tipo a última menina ela reprovou Ela não passou e foi no aleatório É isso aí Então galera Aconteceu também Com meus candidatos esses dias atrás Chega lá a gente combina a ordem né Quem que vai primeiro Quem vai segundo vai terceiro Ah mas tipo a gente combina entre a gente Entre a gente lá Entre os alunos né Aí O último Ah tomara que eu tô com pessoas bem ligadas O último ficou na baliza Daí o que aconteceu? A segunda saiu dirigindo Então A ordem pode inverter Se os três passarem na baliza a ordem vai dar Agora se o último ficou na baliza O segundo vai sair dirigindo Ah então eu quero ser a primeira da baliza Ou ela pergunta também Os alunos me perguntam Quem vai sair dirigindo Ou ela chama né Ah não Mas normalmente é assim a ordem tá? Quem faz a baliza por último Sai dirigindo do Detran Tá Os demais troca na rua Tá Entendeu? Ai quem que vai fazer a prova segunda comigo Você sabe? Eu sei Depois eu vou te falar O nome aqui tem que ver Acho que é Murilo Ai tomara que ele já seja muito bom Ou não né Porque ele vai me julgar Mas tipo Que ele queira sair dirigindo Tipo Deixa que eu vou Estou indo no mesmo barco Galera então Daqui a pouco vamos pegar uma baliza aí da Da? Luísa Luísa Deu um prank? Ih vou ter que te fazer umas visitas quando acabar Parece que vai ser tipo Alzheimer Pessoal então é isso aí Daqui a pouquinho a gente vai pegar a Luísa na baliza Treinando baliza Cuidado com esse carro aí Tira um pouquinho Será que tem ali o cara limpou o carro e reduz o segundo O cara limpou o carro e põe uma para fora né Ele nasceu de quantos metros? Eu não vi eu achei que ele ia esperar a hora que eu passei do lado dele eu vi que ele ia mesmo É Então você tem que também né Ajudar o amiguinho né Tá Calma aí Mas ele tem que me ajudar mais Olha onde eu estou No carro da outra escola É mas normalmente é muito complicado sabe Pode ir Reduz o segundo Eu já estou em cima Então beleza não tem Mas vamos ficar em cima da faixa Pode ir que a fila já vai andar Só tem carro saindo ali do restaurante ali Primeirinha Nossa ainda Olha atrás Da gente Mascou Coitado dos outros carros Não tem problema não Já vai andar a fila Preparam que já está andando Solta o freio E eles vão para um lado Eu vou também Solta o freio Bora Mas é o desvio dele? Não Já vai andar a fila ali É o carro que está saindo ali do padaria aí Se sair entre carro toda hora Daí fica nesse aí Tá Entendi Isso aí Ai que Deus Ai segunda-feira Não dormi tá Eu sonhei com essa prova Normal Sonha mesmo Meu Deus do céu Olha galera Tá na baliza É